Lobisomem, o pesadelo sombrio Lindo 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 Última e os filhos dos homens repousam, eis que surge um ser terrível que transfigura-se sob a força da lua cheia numa besta fera enviada pelo próprio demônio. E este ser assombra e aterroriza os fracos de coração emitindo um uivo num som cultural aprendido nas profundezas do próprio inferno. Música 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 Música